Guardei dentro do coração A tua palavra para não pegar Contra ti, nem entristecer O teu espírito Ela é a fonte eterna de amor É sabedoria Pra quem nela meditar De noite e de dia É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É a tua palavra É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol Guardei dentro do coração A tua palavra para não pegar Contra ti, nem entristecer O teu espírito Ela é a fonte eterna de amor É sabedoria Pra quem nela meditar De noite e de dia É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É a tua palavra É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol É mais linda que a estrela da manhã Mais doce que o mel Mais pura que os raios do sol Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Jesus Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Sei que estás aqui Pois eu já senti Meu coração Sem cheiro de amor E a paz E a paz Que envolve o meu ser Vou dividir Com você Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Música Se você quiser, poderá sentir esse amor no coração E Jesus te envolverá, você vai dizer, te exalto Te exalto, te exalto, te exalto, Jesus Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus Te adoro, Jesus Caminhos desertos Eu percorri, momentos incertos Eu vivi, mas eu acreditei No meu Salvador Que me deu vida E me fez um vencedor Se você quiser Ser um vencedor Entregue sua vida Nas mãos do Senhor E o seu coração Será feliz Não é ilusão É o meu Senhor quem diz Somos nós Os campeões do amor Que venceu a batalha Em nome do Senhor Já vamos Em direção ao céu Pra receber Nas mãos do Senhor Nosso troféu Se você quiser Ser um vencedor Entregue sua vida Entregue sua vida Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor E o seu coração O seu coração Será feliz Será feliz Não é ilusão É o meu Senhor quem diz Somos nós Somos nós Somos nós Os campeões do amor Que venceu Que venceu a batalha Em nome do Senhor Já vamos Já vamos Em direção ao céu Pra receber Nas mãos do Senhor Nosso troféu Eu me lembro Eu me lembro Daquele dia Que venceu Agradecer Que venceu Foi pra mim Que venceu Hoje Que venceu Que venceu Que venceu Que venceu Que venceu Quando deixei Quando deixei O seu amor Me envolver De favor Dei Talvez Venceu Mais En Muito Amém. Eu te escolhi, filho meu, eu te chamei pelo nome. Eu te hundi, te enviei ao mundo inteiro pra falar aos corações que ainda não tem o verdadeiro amor. Amém. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pisares nos espinhos, pisarei também. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Você já passou muitas lutas. Sem muitas outras são de fim. Mas estarei contigo, filho meu, não tem mais. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pisares nos espinhos, pisarei também. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. 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 Não te queimarás. Porque tantos choraram que passaram. Se ainda existe um Deus que é amor. Lute. Você vencerá. Não tenha medo Vem agora para os braços de Jesus Todos seus erros Venha hoje, sua vida mudará Seu dia a dia é sofrer Está magoado o coração Seu viver é trauma e solidão Não tenha medo Vem agora para os braços de Jesus Todos seus erros Venha hoje, sua vida mudará Não tenha medo Vem agora para os braços de Jesus Todos seus erros Venha hoje, sua vida mudará Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que transforma os corações feridos, abatidos? É o mesmo que ilumina os meus caminhos Me enche de amor e paz É Jesus, eu sei Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante as mãos Abra o coração E deixe o Senhor te tocar Quem é esse que transforma água e vinho? Quem é esse que dá vida? Quem é esse que liberta os corações feridos, abatidos? É o mesmo que ilumina os meus caminhos E me enche de amor e vinho? E me enche de amor e paz É Jesus, eu sei Ele está aqui O meu coração pode sentir E me enche de amor e paz É Jesus, eu sei É Jesus, eu sei, Ele está aqui, o meu coração pode sentir, levante as mãos, abra o coração e deixe o Senhor te tocar. É Jesus, eu sei, Ele está aqui, o meu coração pode sentir, levante as mãos, abra o coração e deixe o Senhor te tocar. Ele sabe o que passar dentro do seu coração, sei que o meu futuro está em suas mãos, Ele sabe por onde vou passar. E até quantos passos eu vou dar? Só quero ficar pertinho dele, só quero ficar juntinho dele. Bem antes de chegar o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer. As vezes quando penso em vir de perdão, seu amor já envolveu meu coração. Ele sabe por onde vou passar. E até quantos passos eu vou dar? Só quero ficar pertinho dele. Só quero ficar juntinho dele. Tem minutos de chegar o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer. As vezes quando penso em vir de perdão, seu amor já envolveu meu coração. Ele sabe por onde vou passar. Ele sabe por onde vou passar. Ele sabe por onde vou passar. Seu amor já envolveu meu coração. 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 Não pode ser feliz o coração que não amar. Não dá pra perdoar se não amar seu irmão. É o amor já envolveu meu coração. É o dom mais precioso que vem do Senhor. Pra ser feliz é preciso amar de coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perdoar acima de tudo. Perdoar acima de tudo. O amor supera o ódio. O perdão faz bem ao coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazendo tudo. Emooooo dentro de nada... Amar a Deus sobre todas as coisas. De coração Amar a Deus Sobre todas as coisas Perdoar acima de tudo O amor supera o ódio O perdão faz bem ao coração Amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus Tá muito difícil Penso até Que não vai dar pra superar Só pela fé Não tenho medo Não tem segredo Com Cristo Meu coração Pode então se alegrar Felicidade Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade Se alegrar Se alegrar A gente só vai ser feliz Se estivermos em Cristo Só vamos conseguir vencer Se estivermos unidos em oração A gente só vai ser feliz A gente só vai ser feliz Se estivermos em Cristo Só vamos conseguir vencer Se estivermos unidos em oração Felicidade mora no coração Amor de verdade, paz e perdão Não tenho medo, não tenho segredo Com Cristo O meu coração pode então se alegrar Quando eu cheguei nesse lugar Senti a presença do Senhor Logo então eu percebi A grandeza do Seu amor Amor que transforma os corações Amor que nos enche de perdão Amor que nos faz cantar Amor que nos alegra Que enche os nossos corações O amor de Deus Não tem limites Não há barreiras que possam me impedir Te amar Amar Essa razão do meu viver És o motivo do meu louvor Por isso eu quero agradecer Essa paz que vive Essa paz que vive dentro do meu ser O amor de Deus Não tem limites Não há barreiras que possam me impedir Te amar Amar O amor de Deus Não tem limites Não tem limites Não há barreiras que possam me impedir Te amar Amar O amor de Deus Não tem limite, não há barreiras que possam me impedir De amar, amar o amor de Deus Não tem limite, não há barreiras que possam me impedir De amar, amar o amor de Deus